Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do UMIDIGI ONIMAX, então bora para o vídeo. O ONIMAX é fabricado pela UMIDIGI e roda o Android 8.1, vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.3 polegadas, de resolução 1520x720, tecnologia IPS, proteção não foi especificada nenhum tipo e o PPI 267. Seu processador é o Edge P23 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.0 e 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Suas câmeras, a traseira é uma Omnivision e a frontal é uma Samsung. A traseira possui 12 megapixels e uma auxiliar de 5, enquanto a frontal possui 16 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1600 MHz, memória interna 128 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, ele possui espaço para dois chips, ou um chip e um cartão em CD, Bluetooth 4.1, NFC, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, possui GPS e GPS GLONASS 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 4.150 mAh, fabricada pela UMIDIG, uma entrada de energia de 5V 2A que vai até 12V 1.5A. Possui o charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, alto-fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e twin light e um peso de 205g. Seu valor está na casa dos R$ 840,00, com o link na descrição e também no primeiro comentário, mas vamos aos seus prós. Seu primeiro pró, sem dúvida nenhuma, é o seu processador. Por menos de R$ 1.000,00 é uma ótima opção, o Helio P23. Economia de bateria e um desempenho muito agradável, principalmente para o Android 8.1 e também para rodar jogos. Suas câmeras, bem, para quem gosta de pesquisar o modelo de câmera, nós temos essa informação. Omnivision OV12870 como câmera traseira e afrontar uma Samsung S5K3P3. É uma câmera já muito conhecida no meio de celulares chineses. Sua bateria já possui 4.150 mAh, é uma ótima bateria, visto que o processador é bem econômico também, você vai ter bateria o dia inteiro, tranquilamente. NFC, para quem gosta da tecnologia, principalmente para mover grandes arquivos, você consegue fazer uma transferência muito rápida para o NFC, muito superior ao Bluetooth. Também você consegue substituir cartas de crédito, direitos de transporte público, uma infinidade de coisas. Recomendo que você pesquise sobre essa tecnologia, provavelmente vai ser o que a gente vai usar no futuro. E, por último, que para mim, sinceramente, eu não faço tanta questão, mas para quem gosta de possuir reconhecimento facial, você consegue desbloquear o celular usando a sua face. O único contra é que eu achei que ele não tem proteção na tela, para quem gosta, né? Acho isso muito importante, talvez isso seja um contra muito relevante. Mas, no final, quem decide é você. Você compraria o UMIDIGIONE MAX? Responde aí no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas, então, foi isso. Se você curtiu o preview do UMIDIGIONE MAX, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. Mas, foi isso. Valeu, falou e até a próxima.